Com os olhos fixados no horizonte Esperando alguém distante que se foi e não mortou A sua imagem aonde eu vou, segue comigo Redobrando o castigo, aumentando a minha dor A sua imagem aonde eu vou, segue comigo Redobrando o castigo, aumentando a minha dor Minha vida igual a estrada com espinho Por onde eu triste caminho, padecendo o mal de amor As minhas lágrimas rolando tão sentida Eu relembro a despendida que assim nos separou As minhas lágrimas rolando tão sentida Eu relembro a despendida que assim nos separou Continuo indo ali todos os dias Enquanto eu superando o cansaço Sinto frio em meus braços Esperando ela abortar Enquanto eu superando o cansaço Sinto frio em meus braços Esperando ela abortar